Vamo, 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 vamo. Arrasa, arrasa nesse cavalo. Quem é minha campeãzona? Hein? Quem é minha campeãzona? A égua. Isso! É daqui? Vai onde? Pera aí, deixa eu pegar o negócio aqui. Liga o horizonte, liga o horizonte. Vai, vai, vai agora! É isso! Vai pra baixo! Vai aqui! Você não pode andar! Vai pro cavalo andar? A gente tá ligado, babu! É mais pra baixo! É mais pra baixo! O que tá acontecendo? Gente, que legal! Foi, 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 foi! Deixa! Era pra ser uma super cena, se todo mundo tivesse feito o trabalho. Vamo fazer outra. Deixa essa. Tchau! Tchau!